Nesse final de semana aconteceu a inauguração da loja temporária da Xenha aqui em Salvador e apesar da expectativa alta, a gente ficou achando que até a maior confusão que teve em São Paulo o movimento aqui em Salvador foi tranquilo. Edu Alves mostra pra gente. Hoje eu trouxe vocês pra inauguração da Pop-Up da Xenha aqui em Salvador. E eu não vim sozinho, viu? Se o assunto é moda, eu chamo o meu reforço. Moda por cá tá aqui comigo hoje. Presente, meu amor, marcando presença. Tô curiosíssima pra ver quais são as novidades que a Xenha trouxe aqui pra essa Pop-Up, né? Pois é, e eu tô ansioso, então bora comigo? Eu também, vamos. Tá chegando a hora, e aí, quando entrar, já sabe o que você vai comprar? Já, já olhei já com antecedência, já vi já com tudo anotadinho pra poder já ter uma base. Rapaz, toda organizada, né? Toda organizada, tá tudo aqui, ó. Tudo registrado já no celular? Tudo registrado. Eu sou o Gaiata, eu vou entrar aqui na fila. Minha tia, eu vou passar aqui na sua frente, pode? Você vai deixar? Deixo. Ah, então eu vou com você. Mas me conte, o que é que a senhora veio procurar hoje aqui? Ó, eu sempre tive vontade de comprar na Xenha, mas por conta do padrão de medidas e que eu gosto de pegar. Ah, a tia é daquelas que gosta de ver ali na frente. É, saber a qualidade do material. Aí eu vim pra ver maior. Minha gente, rapidinho, me dá uma licença aqui. Olha aqui, ela já tá aqui, o quê? Na internet, procurando o look dela. Gostei, boas compras, viu? Obrigado. E agora eu vou ficar aqui na frente dela, porque eu vou, enfim, tem que ter o meu lugar, né? A loja física da Xenha contou com mais de 9 mil peças masculinas, femininas, plus size e infantis. Além disso, os visitantes que passaram por aqui puderam contar com ambientes instagramáveis para fotografar seus looks preferidos e postar nas redes. Eu já encontrei aqui uma cliente, eu quero saber de você. Tá gostando da loja? Tô. Eu tô achando a loja incrível, tipo, dá pra tirar foto em vários lugares, as roupas são incríveis também. Bem o estilo da Xenha que a gente vê no aplicativo, então eu tô adorando muito. Então tá bem igual o aplicativo aqui, não muda muita coisa não, né? Não, não muda muita coisa, tá bem fiel. Eu já tô surtando. E eu tô catando as dicas aqui já. E o que é que você mais gosta da loja online que você veio procurar na loja física? É impossível a gente vir procurar uma coisa só, né? E gostar de uma coisa só. Tanto que eu entro lá e perco horas lá. Pronto. Vou ajudar lá isso aqui, pessoal. Quais são os produtos que você mais gosta de comprar na Xenha? O estilo de roupa que você já costuma usar e que veio aqui atrás, com certeza, né? Esse vestido, esse estilo de vestido. Comprou muito cropped, que vale a pena, geralmente é baratinho. E tem influenciadora baiana aqui como embaixadora, você viu? Representando a gente... Mulher retada. Mulher retada. E Stephanie Matos. Maravilhosa. Muito bem aí, ó. Vocês viram que a Carisa Ferreira tava ali junto com o Edu, né? Porque hoje é dia de moda por cá e ela aproveitou pra dar algumas dicas de lá do estilo da Xenha mesmo. Vamos ver. Prometi dica de moda masculina, porque eu estava sendo cobrada. E aí eu trouxe aqui, ó. Quem é de modelo? Eu. Eu. Euzinho. Claro. Montei o look em Edu, com a t-shirt masculina. Tem um detalhe nas costas. Vira aí, meu modelo. Vira aí. Esse detalhe nas costas, a estampa dela é mais nas costas do que na frente. E essa calça, gente, pasmem. Essa calça é feminina. E é isso que eu queria trazer pra vocês. Tem muitas peças masculinas que as mulheres gostam de vestir e tem muitas peças femininas que os homens também gostam de vestir. Que tem uma modelagem mais bonita e tal, que é um pouco diferente das peças masculinas, na seção masculina. Então, essa calça lindíssima de alfaiataria, com essas pregas aqui, é feminina. E aí, você gostou desse look? Eu adorei. Inclusive, já quero levar pra apresentar a agenda. Lindinho. O look é super clean. Daria pra colocar um cinto aqui. E um tênis também. O que é que você usaria aqui nesse look, Edu? Eu usaria um tênis. Eu sou, assim, apaixonado por tênis. Então, essa dica eu já catei. Eu acho que eu vou usar. Muito bem. Um tênis com uma cor aqui. Uma cor no cinto, uma cor no tênis. Eu acho que deixaria o look ainda mais bonito. Mais uma opção com o nosso modelo maravilhoso. E aqui, mais uma vez, uma calça feminina. Só que uma outra modelagem, uma modelagem muito mais despojada. Que é a calça pantalona. Só que aqui é um moletom, um moletom mais fino, né? Por conta do calor. E aqui, uma t-shirt masculina. Ela é bem oversized, o corte dela. Você vê que esse corte é muito mais pra baixo. Ela não é grande. Ela é um tamanho menor. Mas, mesmo assim, ela é bem grandona. Porque é o corte dela, a modelagem. Gostasse desse look? Eu amei. Adorei. Assim, tô querendo levar os dois já. Pois é. E aí, é muito importante trazer essa ideia, né? De peças, como eu falei. Peças femininas pra homem. Peças masculinas pra mulheres. Porque aí, você testa as modelagens. Vê o que é que veste melhor em você. E, às vezes, você não vai achar em uma seção, mas vai achar na outra. Essa dica ficou incrível aqui, Edu. Eu amei essa modelagem dessa calça nele. Quer me dar de presente? Vai pensar no meu caso? Vou pensar no seu caso. Tá bom. Tá bom, então. E agora, eu montei um lookinho todo em mim aqui. Aqui são todas as peças que são femininas. Essa sainha, que é uma sainha college, que voltou com tudo essa tendência. Que são tipo uniformes colegiais, né? E esse croppedzinho aqui. Coloquei um blazer por cima, uma sobreposição. A dica que eu dou pra esse look seria com uma botinha branca. Já pedi. Vamos normalizar a bota em Salvador. Pelo amor de Deus. Que a gente substitui aí por um tênis cano alto. Que fica mais fácil da gente aceitar. E aqui, com uma botinha branca, eu acho que seria o ideal pra esse look. Eu não tô com a bota aqui, porque a Poupap não trouxe calçados, né? Apesar da Shein no site vender. Mas é isso, gente. Aqui eu colocaria com a botinha branca. Ou um tênisinho também. Cano mais baixo. Eu acho que ia ficar incrível nesse look. E é isso. Até mais.